Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a algumas características da sua vida, como tirar um segundo ou terceiro passaporte, residências por domicílio, a carteira de identidade de outros países, o direito de viver em outro país, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas, contas bancárias offshore, investir no mercado financeiro ou no mercado imobiliário em outros países e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre os melhores países e os piores países para viver atualmente e muito de acordo com algumas coisas que estão acontecendo no mundo, como o crescimento do Estado, sendo ele ditatorial, sendo ele cobrando impostos das pessoas, sendo o crescimento do ouquismo, sendo também você não ter mais liberdade, claro, e também o risco de guerra, pessoal. O risco de guerra, por quê? Vou explicar para vocês logo mais o que eu penso disso já estudando outros youtubers, outros escritores falando sobre isso, tá? Antes disso, deixa eu falar para vocês que quem não conhece a teoria das bandeiras e não sabe o que eu estou falando ou chegou agora no canal, você pode baixar um e-book totalmente gratuito aqui no site teoriadasbandeiras.com.br barra e-book com o nome e o e-mail correto, porque o link vai para o seu e-mail, daí demora uns 15 minutos, mas dá uma olhada na sua caixa de spam, porque pode ir para a sua caixa de spam, demora uns 15, 20 minutos, dá uma olhada lá quando você, se você não recebeu, entre em contato no nosso e-mail atendimento.com.br para pedir o seu e-book. Nós temos também a nossa consulta inicial internacional, que a gente conversa com você para saber o seu caso específico, para a gente poder guiar você para escolher um país, para escolher um processo migratório, uma segunda cidadania e etc. Abertura de empresa, holding e tal. Então você pode vir em brasileirosemfronteiras.com.br, todos os links estão na descrição e no primeiro comentário. E você pode escolher uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos e agendar direto aqui no site, certo? E nós temos também a nossa comunidade Plano B, que aqui você vai ter vídeos e conteúdo que não está aqui de graça, aqui no canal, nem no Instagram. E aqui você vai ter aulas sobre o que é internacionalização, sobre o Plano B, a introdução à Teoria das Bandeiras, estudando a fundo a Teoria das Bandeiras, vídeos exclusivos, análises sobre os países. E você pode ter o acesso à Teoria das Bandeiras Akerme, dependendo do tipo de plano que você seguir. Aí você escolhe aqui o plano, o membro UltraVip tem acesso à Teoria das Bandeiras Akerme. E no Teoria das Bandeiras Akerme, você vai ter mais conteúdo do que os outros memberships. Tudo o que você quiser saber sobre a comunidade está aqui no site teoriadasbandeiras.com.br barra comunidade. E dentro dele também você tem o curso de imóveis, dentro do Teoria das Bandeiras Akerme está lá o curso de imóveis. É que você tem oportunidades de negócio, inclusive a gente deixa oportunidades de negócio, aqui estou deslogado, mas você tem oportunidades de negócio dentro da comunidade. Ou seja, você tem empreendimentos que a gente oferece nos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, e também aqui no Panamá. Nós temos também o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras, para você seguir nosso ex-Brasileiros Sem Fronteiras também, o canal da minha esposa Brasileira Sem Fronteiras, e nós estamos já trabalhando com a corretora para você diversificar no exterior, no mercado financeiro, Forex, na Credit Financer Invest, a CFI. Tem um link aqui na descrição também para vocês começarem a operar na corretora. Certo, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre os países. Primeiro, sobre os países que eu sugiro vocês somente tirar o passaporte, seja por de uma forma de descendência ou numa residência rápida. Certo? Os latinos, eu não gosto de me chamar de latino, porque eu simplesmente nasci no Brasil, mas a minha família é alemã. Mas você, como você nasceu no Brasil, se você nasceu no Brasil, você tem direito a viver em Portugal, isso é muito fácil, você viver em Portugal, você chega lá em Portugal, pode viver, a gente faz a residência em Portugal, e você pode viver lá cinco anos e conseguir o passaporte português, que é um dos melhores do mundo. O passaporte italiano também é um dos melhores do mundo e o espanhol também é um dos melhores do mundo. Em Portugal, a gente também faz o Golden Visa, que hoje não é só a compra de um imóvel, e sim investimentos financeiros no país. Tem vários investimentos, a gente deixou um vídeo no canal, faz um vídeo atrás que a gente colocou no canal para você assistir sobre como investir em Portugal. Não precisa viver no país, e em cinco anos você consegue a cidadania. Você só precisa, no país, ficar sete dias por ano, ou quinze dias a cada dois anos. Certo? E o investimento é em torno de 500 mil dólares. Euros, desculpa. Na Espanha, você só precisa viver dois anos e você já consegue já pleitear aí, fazer a naturalização para o passaporte espanhol, que também é um dos bons. E a Itália, descendência também, tá? E aí a descendência da Itália, você pode pegar aí várias gerações, né? A portuguesa tem que ser até a terceira geração, né? Avô. Certo? Bom, nesses países, eu não sugiro você a viver nesses países. Eu não gosto da tributação desses países. E vamos deixar bem claro aqui que tem cada país que a gente fala que é uma questão pessoal minha, tá? E também a sua opinião pessoal pode ser totalmente diferente da minha e eu respeito. Você pode deixar aqui nos comentários. Vai ter gente xingando e tal, porque os haters não têm nada para fazer, então eles entram no YouTube e ficam xingando e é natural. mas aqui você pode dizer ah, eu prefiro pagar impostos e ter uma qualidade de vida melhor. Mas o que está acontecendo na Europa é você pagar impostos e não ter mais essa qualidade de vida. É esse o problema. Você paga muitos impostos, o governo rouba de você e quando você, o governo impõe que você tem que dar dinheiro para eles, né? que é uma taxação sem representatividade, que nem diz lá nos Estados Unidos, no taxation without representation não é o correto. Então, você vai lá dar dinheiro para o governo, eles não representam o que você gostaria e não volta o dinheiro, os serviços para você. Não volta mais segurança, não volta mais educação, também não volta mais saúde. Então, e outra, né? Cheio de imigração ilegal, aproveitando dos serviços que era para voltar para você e você está pagando impostos e a imigração ilegal não está. Isso acontece em diversos países que eu vou entrar agora, né? Que são os países que eu acho que você não deve imigrar. E não é só a minha opinião aqui, tá? É a opinião também dos meus clientes, de diversos brasileiros que foram morar nesses países que eu vou citar agora e querem mudar. São pessoas que estão morando lá cinco anos, dez anos, quinze anos e agora querem ir embora desses países. Isso acontece, pessoal. Acontece também, por exemplo, um português, um espanhol, um italiano viram me procurar também. Então, a gente atende, a gente ajuda a pessoa a mudar, porque essas pessoas estão revoltadas com a imigração ilegal, com choque de cultura, com altos impostos, com a criminalidade nesses países, nesses três que eu citei e mais nos que eu vou citar aqui. Ah, e com risco de guerra, certo? Então, se vocês analisarem aqui, a maioria está na Europa, tá? Mas depois a gente vai falar de outros. Então, tem Portugal, Espanha, França. França, na minha opinião, é um país que mudou a história do mundo com a Revolução Francesa, mas depois é tudo o que tem de pior no mundo. Tudo que tem de pior no mundo vem da França. Então, todo o Estado, o Estado só é dono da gente porque vem da França esse conceito. Então, a França, altos impostos, o holquismo super alto e o Estado totalmente socialista, como acontece na Espanha e Portugal também. Agora, o Reino Unido está indo no mesmo caminho, já não está na União Europeia, então, acontece que o Reino Unido está isolado e com o Partido Trabalhista no poder. Alemanha, mesma coisa, a Alemanha não entrega mais nada, a economia já está, é a maior economia da Europa, mas está prejudicada, muitos imigrantes ilegais, eu, por exemplo, poderia ter direito a um passaporte, minha família foi prejudicada, mas eles preferem dar mais direitos a imigrantes ilegais que estão entrando lá do que pessoas que foram prejudicadas, como a minha família, que teve que fugir da guerra em 1870 de guerras franco-prussianas, e para essas famílias que tiveram que fugir da guerra naquela época, eles não dão o passaporte, certo? daí também a gente pode falar de países perto da guerra. A Polônia é um país que está evitando o oquismo, é um país mais organizado, com bem menos impostos, mas por que eu não sugiro o pessoal de morar lá? porque está perto de estourar uma guerra. Ah, mas o Putin tem medo de atacar a Polônia porque vai criar uma guerra com o NATO, com a OTAN. Sim, tá? Mas a guerra já começou, e eu até estava assistindo uns vídeos, e até um podcast do professor Roque, que a Segunda Guerra Mundial, ela não era uma guerra mundial conhecida por todos até os Estados Unidos entrar na guerra em dois flancos, um na Europa e outro no Pacífico. Até o Japão ter atacado os Estados Unidos, isso não era uma guerra mundial, era uma guerra da Alemanha aqui no leste, e também no oeste com a França e com o Reino Unido, a Itália aqui no Mediterrâneo e no norte da África, e a Rússia aqui também, a Rússia sempre protegendo aqui o seu território justamente porque eles não têm oceano, eles têm que ter esse buffer aqui, esses três Estados, a Bielorrússia e a Ucrânia fazem parte de uma proteção que Moscou precisa ter porque não tem o oceano aqui para proteger, então a Rússia sempre vai brigar para ter, o que aconteceu? A OTAN cresceu, não respeitou os acordos depois da Segunda Guerra Mundial e a OTAN já está aqui, nesses estados perto de Moscou e eles queriam colocar a Ucrânia e isso obviamente não está no ideal do russo, o russo não vai permitir que cada vez vai chegando o inimigo perto deles e outras guerras que estavam acontecendo era o imperialismo japonês, o Japão invadindo a Coreia e a Manchúria e o resto da China e dominando todo o mar aqui, todas as ilhas que estavam dominando ali. Deixa eu voltar aqui. Então estava tendo várias guerras no mundo e elas não eram coordenadas da mesma forma porque a Alemanha era contra a Itália e o Japão não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Depois quando os Estados Unidos entram na guerra que eles foram se alinhando e aí sim virou uma guerra mundial. Se você analisar o cenário hoje em dia é um cenário até pior e é isso que eu estava vendo o pessoal falando. Por quê? Porque a China está completamente alinhada com a Rússia. porque eles fornecem tudo que a Rússia precisa que não está sendo recebido do Ocidente. A Coreia do Norte está oferecendo armas para a Rússia. O Irã oferece os drones. Certo? A Venezuela oferece petróleo e oferece alguns recursos para a China e a China oferece alguns recursos para Venezuela. Cuba está junto também. Então nós temos China Rússia nós temos Coreia do Norte nós temos Cuba e Venezuela então nós temos um lado do mundo que já está e Irã nós temos um lado do mundo que está coordenado já do outro lado do mundo nós temos a Europa que é OTAN e Estados Unidos e claro Canadá Austrália que fazem parte do Commonwealth digamos do Reino Unido e mais Japão e Coreia do Sul é isso tá e alguns países aqui da Ásia do Sul da Ásia que querem se proteger então como é que você vai viver perto de um estopim de um lugar que está com problemas com a guerra que qualquer bomba ou qualquer drone que entrar no espaço polonês e até às vezes pode ser sem querer ou pode desviar ou pode acontecer alguma coisa e provocar uma reação uma guerra aí muita gente vai dizer tá mas se tiver guerra mundial isso o professor Roque mesmo falou vai ser uma guerra que vai acabar o mundo não pode ser que nenhum país utilize bomba atômica e também pode ser que utilize uma bomba atômica tática um país e outro e pronto não seja um fim uma guerra nuclear total e onde você vai preferir estar se tiver uma guerra dessas na América do Sul no Cone Sul que é o lugar mais afastado do mundo olha só tem tudo isso aqui de oceano pacífico tudo isso aqui de oceano atlântico e está longe também do oceano atlântico norte você está no fim do mundo estando aqui no Mercosul no fim do mundo então é o lugar mais seguro em termos de guerra certo aí você vai dizer ah não mas morar na Austrália e na Nova Zelândia também é seguro não pessoal todo o conflito e onde que eu acho que vai ter o estopim da terceira guerra mundial que é os Estados Unidos não vai poder deixar de entrar na guerra é Taiwan e a China vai invadir Taiwan e Taiwan entre 3 e 6 7 anos vai invadir eles já estão programando isso e os Estados Unidos já está programando defender Taiwan e não é só isso que pode acontecer se a China invade Taiwan o Japão já está preparando e vocês podem pesquisar isso a defesa também que a China pode invadir o Japão ou o estopim quando a China invadir Taiwan a Coreia do Sul invade a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e o Japão está ali no meio vai ter que se proteger também o Japão vai vai atacar a Coreia do Norte o China vai atacar o Japão e alguma coisa assim vai acontecer fora que a China ela ela quer todo esse mar da China do sul da China South China si e isso aqui engloba um ataque a Malásia certo Brunei Filipinas Vietnã e incluindo a Indonésia e Austrália e Nova Zelândia vão lutar porque vão estar no meio do estopim da guerra então não estão longe então por que que eu não viveria na Austrália e Nova Zelândia primeiro os estados lá são estão censurando e tornando a população escrava na pandemia foi assim e você pode pesquisar sobre isso na Austrália você não podia nem cruzar o bairro para outro lado você não podia cruzar o bairro e o oquismo está descontrolado na Nova Zelândia o oquismo está completamente descontrolado é cota para tudo é tudo assim ó não vou nem entrar nesse vídeo mas na Austrália e na Nova Zelândia está descontrolado em termos de impostos na Nova Zelândia na Austrália você em três três meses você já é considerado um é residente fiscal se você é australiano então para sair da Austrália é bem difícil e já Austrália e Nova Zelândia não são passaportes mais tão exclusivos e tão bons assim e aí voltando para a América eu já digo que também o Canadá virou um dos piores países para você migrar por quê? além de o clima ser ruim a criminalidade subiu muito os impostos são altos a economia está ruim o governo é extremamente ditatorial o ouquismo pegou lá você vai levar a sua criança para viver lá você vai ter lá o dia da troca de sexo que é o que dizem as igrejas tem que aceitar a bandeirinha lá do arco-íris então tem um monte de coisa lá que vai ser difícil de você engolir lá se você não é esquerda você tem que ficar quieto você não pode abrir a boca então é um problema bem grave lá tá então esses são o Reino Unido vivendo praticamente uma guerra civil a Europa também se você for ver protestos também de agricultores protestos separatistas na Espanha é uma bomba relógio Europa com esse com esses com esses protestos que eu tô falando com a guerra e etc agora se a gente vai pensar pra onde que você iria não é porque só são os países que eu trabalho não é isso eu trabalho com esses países porque eu acredito nesses países é por isso que eu quero oferecer esses países para os meus clientes é por isso que eu busco esses países para mim profissionalmente e pessoalmente tá é por isso que eu tiro os documentos desses países é pra mim é pra minha família é pros meus amigos é pros meus clientes certo e aí a gente começa com mas aí também tem a parte pessoal de cada um tá a gente começa com um país que é o Panamá é um país extremamente estratégico tá crescendo é economia crescendo aqui é o dólar poucos impostos só que pra você morar aqui você tem que aguentar a cultura a cultura do Panamá pra mim chega pra mim chega são dois anos aqui estou mudando vocês vão saber logo em seguida pra onde que eu tô mudando o pessoal da comunidade já sabe já sabe das minhas estratégias pro final do ano e pro ano que vem lá na comunidade a gente tem vídeos exclusivos que lá você recebe estratégias antes que os outros do canal mas o Panamá ainda é muito bom pra você ter uma holding pra você ter fundação de interesse privado trust contas bancárias em dólar pra você investir no mercado imobiliário e também se você quiser viver como aposentado e também se você quiser viver aqui por um clima quente eu não gosto você quiser ter uma certa liberdade é um país bom mas está muito caro pra você fazer a residência se você não gosta de calor não gosta daquela cultura latina de não respeitar a fila de trânsito maluco de não respeitar silêncio de ficar fazendo barulho a noite toda ficar fazendo pega nas ruas sem respeitar os outros burocracia do governo as coisas não funcionam direito no governo né no governo quer dizer que os bancos não funcionam é e também um povo muito lento pra fazer tudo acredite mais lento que o Brasil e com jeitinhos mais mais digamos assim existe o jeitinho brasileiro vezes dois aqui que é o jeitinho panamengo e pessoas que se atrasam mais do que o brasileiro ou seja se o brasileiro é normal se atrasar 15 minutos ou meia hora que pra mim é um absurdo né porque alemão e inglês e etc até nos Estados Unidos você tem que chegar na hora porque senão você perde o seu compromisso aqui no Panamá eles chegam uma hora ou duas horas depois ou não aparecem aparecem no dia seguinte então isso me incomoda e é por isso que viver de uma forma pessoal né escolha pessoal eu prefiro não e tem até um nome do capitalismo o Andrew Henderson ele fala às vezes é melhor você pagar impostos pagar um pouco mais de impostos e viver num país com uma qualidade de vida melhor e não estou dizendo pagar muitos impostos não é isso e não receber nada em troca e ainda tem imigração descontrolada e você ter problemas não é isso é você pagar um pouco mais de impostos e viver num país que você gosta da cultura não é você ir direto num país que é zero imposto e que você não gosta da cultura e que não tem as coisas que você gosta de comprar e que você não tem a noite que você gosta de sair etc que não tenha nada shopping não tenha nada aeroporto não tenha nada então você tem que gostar do lugar que você mora isso é pessoal tá então Panamá eu vou deixar aqui como um sim e não tá você vai vem aqui pro Panamá se você gosta do Panamá o custo de vida aqui é em dólar mas é quase igual do Brasil é barato pra viver tá bom daí nós temos Dubai Dubai tá do lado da guerra tá do lado da guerra do lado do Irã do lado da Arábia Saudita do lado de Israel mas o Dubai eu acredito o seguinte Dubai vai ser a a Suíça da segunda guerra da terceira guerra mundial porque a Suíça na segunda guerra mundial foi neutro ninguém atacava porque tinha o dinheiro de todo mundo lá dentro Dubai é assim hoje Dubai tem o dinheiro dos russos Dubai tem dinheiro de americano Dubai tem dinheiro de europeu e lá que todo mundo faz o networking mundial lá que tá a grana lá que tem só que assim não é chegar lá ah eu vou viver em Dubai não você vai ter que abrir empresa e vai ter que ficar renovando a sua residência a cada dois anos ou fazer o Golden Visa pra pegar uma residência de 10 anos você vai lá e compra um imóvel de 500 600 mil dólares aí sim você tem uma renovação a cada 10 anos e pode trazer toda a sua família se for só a empresa você tem que ter você tem que trazer pagar por cada membro da família pra trazer e você nunca vai ter uma cidadania no Emirado dos Árabes nunca certo é muito difícil você conseguir a não ser que o governo queira te dar então eu acho que vai ser um país neutro na terceira guerra mundial e aí sim dá pra você morar lá mas quem é que aguenta viver lá o ano inteiro é muito calor é difícil então é muito pessoal sobrando então o Mercosul que é o lugar mais seguro pra uma terceira guerra na minha opinião daí nós temos o Brasil que eu não ficaria no Brasil de jeito nenhum porque eu não concordo com o que está acontecendo no Brasil e só está aumentando a ditadura a gente sabe disso só está aumentando os impostos está um absurdo viver no Brasil e é por aqui que a gente traz as soluções então nós temos o Paraguai que é um país que está crescendo muito se você quer colocar um empreender no Paraguai se você quer pagar poucos impostos 10% só ou na lei da maquila 1% o Paraguai é uma ótima opção pra você construir pra você comprar terrenos a gente trabalha com o mercado imobiliário lá a gente faz a sua residência eu por exemplo tenho a minha residência no Paraguai aqui está aqui a cédula e aqui está a residência é residência provisória de dois anos depois você tem que renovar mas não viveria no momento no Paraguai por quê? porque o Paraguai não tem um bom aeroporto tem poucas coisas não é uma cidade Assunção é uma cidade que não é expressiva não tem muitas coisas para o meu gosto pessoal mas tem muita gente indo morar lá e gosta pessoas que moram em cidades pequenas no Brasil chega lá e acha o máximo ou pessoas que moram em cidades grandes no Brasil e querem tranquilidade querem um país que tenha pouco o quismo que o governo seja de direita e que acabou de conseguir um grau de investimento pela Mudes então é um governo pró capitalismo pró liberdade então e não tem e é pouquíssimo o quismo então vale a pena você pensar nisso nós temos então depois o mais para o sul ainda que é eu vou colocar esses três países até você pode fazer um trio se você quiser que é o Uruguai o Uruguai é uma residência que você pode pegar residência legal e não precisa ir viver lá imediatamente eu tenho se você viver lá é um país de tributação territorial sim pero no mútil que eles falam você se você trabalhar dentro do Uruguai e tiver presença substancial que é o que dizem ah eu quero ter uma residência fiscal no Uruguai beleza você precisa viver lá 183 dias por ano para poder ter a residência fiscal no Uruguai ah mas eu não posso viver 183 dias por ano então investe dois milhões de dólares um pouco mais em imóveis no Uruguai daí você vai não precisa viver nenhum dia e vai ter a residência fiscal não tem esse dinheiro então investe 550 mil dólares e você tem que obrigatoriamente passar 60 dias por ano lá beleza então eu sou residente fiscal no Uruguai então tá se você trabalhar dentro do Uruguai como eu estou trabalhando aqui no Panamá e gerar renda fora você está gerando renda dentro na realidade porque você está trabalhando dentro então você tem que cuidar porque você vai pagar impostos no Uruguai então para você não pagar impostos no Uruguai tem vários tipos de isenções como abrir uma empresa abrir uma empresa na Zona Franca você pode se você é de TI você não vai pagar impostos porque é uma isenção fiscal na sua área então venha conversar com a gente que a gente pode fazer uma estrutura legal para você o que você não paga de imposto lá por exemplo se você fazer investimentos em aluguel em outro país se você fazer investimentos financeiros depende se for ganho de capital você não vai pagar se for juros em cima de algum investimento você vai pagar 7% se for dividendos você vai pagar 7% mas você pode aplicar para uma isenção fiscal de 10 anos que daí você não vai pagar nada durante 10 anos pode tirar dividendos e juros de qualquer lugar mas depois dos 10 anos você vai pagar 12% porém você pode diferir dividendos de uma empresa offshore que hoje no Brasil não pode então você pode ser residente fiscal ter a sua Bahama sua BVI ou a sua Panamá e deixar diferindo com a sua família lá então também é um grande negócio certo já e é um país bom para morar só que também é um país que falta muita coisa e o custo de vida é um pouquinho mais caro do que no Panamá e um pouco mais caro do que no Brasil porém não é um custo de vida super caro porque se você comparar com os Estados Unidos é mais barato que os Estados Unidos tá daí nós temos Chile e Argentina Argentina Buenos Aires é uma cidade legal para morar só que se você tirar a residência na Argentina vai ficar assim você tá trocando o Brasil pela Argentina porque os impostos são caóticos você vai pagar impostos no mundo todo e assim eu acho que daqui a 10, 20 anos a Argentina tá indo pro lado certo tem lugares de zona franca também e pra se proteger completamente de uma guerra morar na Patagônia show tanto na Argentina quanto no Chile na região lá de Barilote né nessa religião aqui dos dois lados que você morar você tá bem protegido de uma guerra certo porque você tá no final do mundo no Chile você tem também impostos porém você você vai pagar imposto em cima da sua renda mundial porém você tem três anos que você pode pedir uma isenção de tributação territorial ou seja do que você faz de tributação fora da sua renda fora do Chile você não vai pagar no Chile e depois de três anos você vai pagar então você vai ter uma residência de dois anos provisória depois de três anos você vai ter a residência permanente depois você vai ganhar a cidadania que é o melhor passaporte da América do Sul da América Latina e você não vai precisar de visto pros Estados Unidos com esse passaporte o Uruguai tá tentando fazer a mesma coisa talvez eles consigam o visa waiver também e você precisa viver três anos no Uruguai na Argentina você precisa viver dois anos para também se naturalizar argentino bota três anos porque você vai ter que fazer a residência um ano de provisória e mais um ano de permanente mais ou menos no terceiro ano você pode ter o passaporte tá mas a Argentina não tem isenção fiscal ainda provavelmente o Uruguai vai conseguir fazer isso com relação a cidades Montevidéu Santiago e Buenos Aires a Assunção nem compara tá mas então vamos botar Montevidéu Buenos Aires e Santiago Santiago é a melhor cidade mais desenvolvida de todas tá nível de vida super alto mas aí você vai dizer tem um governo socialista lá o Borat e eu vou dizer vai trocar no ano que vem nas eleições de novembro do ano que vem vai voltar à direita certo essa é a minha aposta aí todo mundo diz que o Chile é um país que tá do lado errado vai ganhar como ganhou o Milley na Argentina e aí trocou tudo é melhor você apostar antes de trocar tudo né aposta na frente pra valorizar pra você vai subir os imóveis vai porque o Chile ele não é um país que tá destruído que nem a Argentina tá a Argentina chegou no fundo do poço e agora o Milley vai ter que reconstruir tudo já o Chile não está no fundo do poço depois que trocar pra direita é muito mais fácil decolar certo e o Uruguai ele fica sempre na mesma né ele não consegue desenvolver devido ao Mercosul a Argentina precisa do Brasil e o Uruguai precisa do Brasil e o Paraguai também para decidir com quem negociar no mundo já o Chile ele tem acordos com o Mercosul de imigração então você faz a sua residência imigratória pelo Mercosul mas o Chile decide com quem vai fazer comércio bilateral então se quiser fazer com os Estados Unidos com o Canadá ou com a China o Chile decide e isso é um problema com a Argentina com o Uruguai com o Paraguai o Brasil vai acabar decidindo com quem esses países tem que fazer e por fim na minha opinião o melhor país do mundo que é o custo-benefício né como eu falei você pagar impostos com relação ao que você recebe tá é os Estados Unidos ah mas os Estados Unidos está decadente o alquismo não sei o que os Estados Unidos como o nome diz são 50 estados mais territórios como Porto Rico pra quem não sabe é um território que não quis virar Estado ainda os democratas adorariam Porto Rico como Estado Porto Rico ainda não quis virar Estado eu acredito que vai virar bom são 50 estados lá você pode escolher um Estado republicano como Texas por exemplo como a Flórida e são Estados que não estão completamente oquistas por exemplo o governador João D. Santos da Flórida proibiu o alquismo nas escolas da Flórida então é um Estado com uma Constituição completamente diferente não pode cobrar imposto de renda estadual alguns Estados podem então você só paga o imposto de renda federal se você tem uma LLC uma empresa LLC limitada de dono único você não vai pagar o imposto corporativo na Flórida então você vai pagar impostos você vai descontar todas as suas despesas através da LLC e o que sobrar líquido pra você você vai pagar o imposto federal e mais o imposto fixo de autônomo de uma pessoa que trabalha sozinha então vamos botar que uma pessoa que ganha 80 mil dólares que é o americano médio de 60 80 mil dólares esse cara paga 5 mil dólares de imposto que é um imposto fixo e um pouquinho mais o cara que ganha 100 mil dólares passa a pagar aí uns 10 mil dólares de imposto 12 mil é 12% o cara que começa a pagar mais imposto é o cara que ganha 150 200 mil esse cara começa a pagar 20% ou 25% de imposto e o cara que realmente vai pagar imposto é com 400 mil dólares 500 mil dólares ano que aí esse cara vai pra 40% então se você pensa que você não vai ganhar toda essa fortuna os Estados Unidos é o melhor país por quê? porque volta pra você em tudo que você vê ah você não vai ter saúde de graça não mas você vai ter a melhor saúde se você pagar você vai ter segurança você vai ter segurança porque na Flórida você tem segurança mesmo que você more em condomínio fechado você tem segurança na rua tá você não tem tantos imigrantes ilegais como tem na Europa tá você não vê gente na rua na Flórida como você vê em Nova York como você vê em Chicago ou na Califórnia é completamente diferente então se você vai escolher o melhor custo-benefício como eu prefiro escolher eu ainda mantive o meu green car né tá onde é que tá tá aqui meu green car eu mantive e aí as pessoas vão perguntar eu mantive por quê? porque eu acho que talvez algum dia eu possa querer morar nos Estados Unidos de novo mas aí as pessoas vão perguntar como é que você tem um green car e não mora nos Estados Unidos isso é proibido não você não sabe o que você tá falando você pode sim fazer um parole e ter um re-entry permit por quê? porque você é residente fiscal nos Estados Unidos e residente permanente mas não quer dizer que os Estados Unidos vai prender você dentro dos Estados Unidos o que eles vão dizer? você quer manter sua residência permanente? não tem problema você pode viver em qualquer país do mundo e você pode manter o seu green car desde que você aplique por re-entry permit e continue pagando os impostos mundiais nos Estados Unidos o que você faz? você aplica você pode viver dois anos renováveis por mais dois anos renováveis por mais dois anos em qualquer país do mundo desde que você continue fazendo o seu tax return nos Estados Unidos beleza? ah, mas aí fica pesado você vai pagar impostos nos Estados Unidos e em outros países? não aí você vai morar num país que seja tributação territorial como o Uruguai como o Paraguai como o Panamá ou que tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos como o Chile por exemplo ou como a Argentina por exemplo você vai lá tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos o que quer dizer? você vai pagar imposto onde o imposto for maior ou dependendo do acordo o imposto que você vai pagar por exemplo imposto de renda se você já paga nos Estados Unidos de 0 a 40% no Chile você não vai ter que pagar esse imposto porque você já pagou através da sua empresa nos Estados Unidos aí você vai ter crédito você vai acabar pagando imposto num só país porque você porque o Chile por exemplo tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos já o Brasil não tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos então muita gente muito brasileiro vai morar nos Estados Unidos e acha que não precisa mais pagar imposto no Brasil e não é verdade você vai pagar imposto nos dois com a diferença que você tem créditos para descontar mas não é não bitributação o que você tem que fazer se você se mudou para os Estados Unidos dá a saída fiscal do Brasil certo pessoal? então são esses os países que eu acho que são os melhores para viver com relação ao imposto com relação a ditadura censura wokeismo guerra imigração ilegal e claro que isso está sempre mudando claro que tem minha opinião pessoal minha opinião profissional minha opinião dos meus clientes o que eu mais faço também que estou dizendo o que mais roda dentro da empresa também é Mercosul até porque você também fica na mesma time zone mesmo fuso horário do Brasil então se você estiver no Chile na Argentina no Uruguai no Paraguai você praticamente está nos Estados Unidos também na Flórida você está trabalhando com o mercado brasileiro e está acordando e dormindo no mesmo horário se você vai para a Ásia ou para Dubai ou para alguns países da Europa você vai ter essa dificuldade então tudo você tem que levar em consideração certo pessoal? então não se esqueça de baixar o seu ebook da Teoria das Bandeiras para aprender a fazer isso abra sua conta na Wise tem aqui o link na descrição tem o link na descrição para vocês abrirem a sua conta também na corretora de Forex e investimentos no mercado financeiro para você investir na Bolsa americana também não se esqueça de seguir o canal da minha esposa Brasileiras Sem Fronteiras conheça a comunidade do Plano B no nosso site está o link abaixo aqui e se quiser juntar uma consulta comigo entra no site e vocês conseguem aqui através do link entrar na minha agenda ver os horários que eu tenho disponível e marcar aqui direto e pagar direto certo pessoal? então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais um abraço a todos um abraço a todos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma